E aí galera, tudo bem com vocês? Desde já, já pessoal, você que não é inscrito no canal, que você se inscreva, ative o sininho das notificações Para que você não possa perder nenhum conteúdo aqui no nosso canal E realmente a gente está chegando nessa reta final da janela de transferências E o técnico Enderson Moreira deixou bem claro, depois do jogo contra o CRB Ele falou sobre chegada de reforços no esporte E disse que o esporte está atento ao mercado de transferência De oportunidades que o esporte pode ter para trazer jogadores diante Justamente agora como está perto do fechamento O fechamento acontece amanhã, é o fechamento da janela E o técnico Enderson Moreira exaltou, é claro, a vitória por 2x0 contra o CRB Mas destacou as qualidades do adversário do CRB No último, o time do CRB, o técnico Enderson Moreira disse bem claro Que o time do CRB tem um estilo de marcação que sempre traz dificuldades E eles tem muito encaixe individual Os jogadores, os zagueiros do CRB no primeiro tempo tentaram carregar o esporte Para que eles não conseguissem fazer E os zagueiros do esporte tentaram carregar mais a bola durante o primeiro tempo Mas sem muito êxito Devido ao time fazer essa marcação O adversário fazer essa marcação E deixou bem claro isso Já no segundo tempo Ele entendeu o melhor estilo de jogo deles E voltou melhor para o segundo tempo Realmente o esporte voltou contra o CRB no segundo tempo É bem melhor E quando faz o gol É como uma porta É como se abrisse A partir daí tiveram mais chances Talvez não fizesse gol naquele momento Mas tudo poderia ser mais complicado Finalizou o técnico Enderson Moreira Mas falando sobre contratações O esporte ele mesmo deixou bem claro Que quando estava treinando no CT do Goiás Aí viu o Felipe Ferreira Conversou E pensaram que ele poderia ajudar o esporte Realmente foi o que aconteceu Conversaram Trouxeram o Felipe para o esporte Mais um volante para o esporte E aí o Felipe foi contratado pelo esporte E isso a negociação deu certo Não queremos trazer nenhum atleta por trazer Isso o técnico Enderson Moreira dizendo Temos os meninos da base Como Fábio Matheus Pedro Martins Que deram uma resposta muito positiva Algumas situações internas Acabaram ajudando A eles se entregassem ao elenco do esporte Do profissional E o técnico Enderson Moreira Ainda deixou muito mais claro O que o esporte quer fazer Dito e dizendo isso Se a gente ainda tiver alguma boa oportunidade Vamos trazer Mas achamos Que já temos um elenco muito qualificado E na minha opinião Se mexer demais Acaba que você perde sua essência E finalizou o técnico Enderson Moreira E realmente Como eu falei no vídeo anterior Aqui Se mexer demais Pode ser que vá acabar prejudicando o esporte Tem a oportunidade de trazer o Romarinho Se tiver O jogador quiser jogar Quiser jogar Ser protagonista dentro do esporte Aí sim É uma boa oportunidade Para o esporte Trazer um jogador De uma ótima qualidade Como o Romarinho Porém Eu vejo que o Romarinho Não quer jogar uma série B E não quer sair do Fortaleza Para ele estar confortável Do jeito que está Passando Ali dentro do Fortaleza Então Para trazer um jogador Que não vai agregar Com o seu futebol É melhor não trazer Para não quebrar Esse clima Que é tão legal Dentro do clube Essa janela de transferência Vai ditar realmente Para as equipes Não falo só do esporte Mas todas as equipes Que estão nesse campeonato Da série B Essa janela de transferência Vai ditar realmente Quem vai subir Para a série A Quem vai ser campeão Ou Quem vai ficar Para trás E vai continuar Mais um ano Dentro dessa série B E o esporte Tem Um elenco De qual De bem qualificado E que pode Brigar pelo acesso Sim ali Está dentro do G4 Nesse momento E o esporte Precisa Que tenha fôlego Que esses jogadores Que vieram Que estão no mercado Que foram Foram contratados Eles venham Para agregar Dentro do elenco A gente está vendo O Alan Ruiz Ele está melhorando Não está ainda Em sua total qualificação Mas em compensação O Alan Ruiz Ele se demonstrou No jogo anterior Que ele Tem qualidade Tem um passe Mais apurado Tem passe apurado Sim Para fazer finalizações Ou até mesmo Fazer um passe De longa distância Mas aí O jogador Precisa De ritmo De jogo Precisa Mais de minutagem Precisa Evoluir mais Precisa Da confiança Do torcedor A mesma coisa É o Michel A mesma coisa Vai ser o Felipe Essas contratações Que o esporte Está fazendo O torcedor Tem que ter Um pouco De calma Para que esses Jogadores Possam Ter um pouco Mais De tranquilidade Para evoluir O seu futebol Eu Sei como é Que é o torcedor Sou torcedor Do esporte A gente Precisa De resultados Mais Mais Rápido Do que nunca Para ficar Mais distante Ainda Do quinto Colocado O esporte Vai precisar Vencer Duas partidas Para que isso Aconteça Mas O esporte Precisa Pensar Querendo ou não Durante esses Dois jogos Em vencer Independente Do que aconteça Eu não sei O que vai acontecer Durante esses Dois jogos Mas eu espero Que o esporte Vença e traga Esses três pontos Que somando Esses dois jogos São seis E o esporte Briga realmente E cada jogo Desse que o esporte Vai fazer Vai ser uma briga De seis pontos Porque são Dois times Que estão ali Brigando Dentro desse G4 E o esporte Precisa vencer Se o esporte Fizer quatro pontos Está de bom Tamanho Também Não vou criticar O esporte Se ele Fora de casa Empatar E em casa Vencer Mas em casa Ele tem que fazer O papel De time Mandante De um time Forte E qualificado Que o esporte É O esporte Chega hoje Com uma marca Muito importante Que é uma marca De uma temporada De cem gols Marcados Então O esporte Precisa Somar mais E mais E mostrar Ainda mais Que esse elenco É capacitado E tem E é qualificado E pode sim Brigar ali Por esse acesso O próprio Enderson Moreira Falou Que o time Vai brigar Pelo acesso Caso Aconteça Chegando Numa reta Final E o esporte Tiver a chance De brigar Pelo Pelo campeonato Para ser campeão Da série B O esporte Vai brigar Para ser campeão Mas O objetivo Hoje Não só Do técnico Enderson Moreira Da comissão técnica E dos jogadores É ser É conseguir Esse acesso Para voltar A elite Do futebol Porém Se chegar A ter A chance De brigar Pelo O campeonato Brasileiro Da série B O esporte Vai brigar E claro O esporte Será Tem Tem uma equipe Qualificada Que pode sim Brigar Por esse acesso Galera Fiquem ligados No canal A gente vai Sempre estar Trazendo para vocês Novidades Trazendo informações Sobre o mercado Da bola Que amanhã Se fecha a janela Mas A gente tem que estar Atento A tudo que pode Acontecer Com o esporte Clube do Recife Então Se você não é Inscrito No nosso canal Eu peço a você Que você se inscreva Ative o sininho Das notificações Para que você Não possa perder Nenhum conteúdo Aqui do nosso canal E peço também A você Que deixe seu like Compartilhe com seus amigos Os nossos vídeos Então galera Valeu E até a próxima